Presidente Lula não foi à Rússia porque sofreu um acidente doméstico, mas ele vai participar da cúpula por videoconferência. Como falava mais cedo, a participação dele está prevista por volta de 8 horas da manhã. A partir das 7h30 da manhã, né, Gabi Veras, a gente pode já aguardar essa participação do presidente do Brasil. Bom dia pra você. É isso mesmo, Carol. Inclusive, o compromisso já está na agenda oficial da presidência da República, do presidente Lula, que não pôde ir, como você bem disse, à Rússia para esse compromisso internacional. Mandou aí o ministro Mauro Vieira para representá-lo, mas vai participar aí a adjostância por videoconferência. A partir das 7h30, 8 horas da manhã, ele já participa deste compromisso. Vale a gente relembrar por aqui, como você bem disse, Carol, isso aconteceu, esse cancelamento da ida do presidente Lula à Rússia que aconteceu depois desse acidente doméstico que ele teve. Ontem, ele passou por novos exames. Inclusive, a equipe médica do presidente o liberou para trabalhar. Diz que ele já estava apto para ali fazer as atividades normais de trabalho. A expectativa é que ele participe lá mesmo, do Palácio da Alvorada, por videoconferência desta reunião, lá na Rússia, né. E tem uma expectativa aí também muito grande de que ele volte ali a pedir um apoio maior da Rússia e também da China para alterar a composição do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A expectativa é que no próprio discurso do presidente Lula, ele reforce a necessidade de uma reforma ali na ONU em 2025, quando a Carta das Nações Unidas completará aí 80 anos. Vale a gente ressaltar que a expectativa é também que o presidente defenda que a organização seja adaptada para refletir as transformações globais contemporâneas. Vale a gente ressaltar que essa cúpula começa hoje. O presidente iria no último domingo, às 5 da tarde. Esse voo foi cancelado exatamente por conta desse acidente. Ele vem passando aí por exames, exatamente para acompanhar o quadro de saúde do presidente, que permanece estável. Carol. Obrigada, Gabi, com as informações lá de Brasília.